Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vidro de League Soccer, galera, e dessa vez aqui saiu galera, finalmente, demorou, mas saiu no meu celular, né, pra algumas pessoas já tinham saído antes, pra outras ainda não tinham saído, mas saiu aí a atualização galera do jogo, e vamos conferir aqui as novidades, né galera, a galera já sabe aí do ID, né, o Elton DLS já passou a informação do ID, vamos conferir todas as novidades aí da atualização galera, vamos lá. Terminando de instalar aqui o jogo, vamos lá, terminando aqui, beleza, instalado aí o jogo galera, vamos conferir aqui as novidades, vamos conferir aí as novidades. Partidas com amigos, jogo com quem quiser, sempre que quiser, atualização de dados da equipe, inclusive janelas de transferência de inverno e mais, top galera. Visuais aprimorados, novos ajustes de iluminação para uma aparência ainda melhor. São os jogadores, provavelmente, a face, né, já vi que a face do Neymar mudou, né, mudou a face do Neymar, já vi um canal gringo aí, vi que o gramado também mudou, né galera, eu não curti o gramado não, mano. Melhorias na jogabilidade, uma experiência mais delicada que a anterior, vi no canal gringo que aumentou um pouco a dificuldade, correção de bugs. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui o jogo, vamos ver. Eu vi também que alguns jogadores ganharam overall e outros perderam, galera. Bom, os que perderam overall, pelo que eu vi, foi o... Um Titi perdeu 2 de overall, o Agüero perdeu 2 de overall, o Albameyang perdeu 1 de overall, os que somaram overall foi o... O Hazard perdeu 2 de overall também, né. E os que somaram de overall, galera, o que eu vi foi o... O Haaland subiu 1 de overall e o Gundogan subiu 1 de overall, né, pelo que eu vi por enquanto, galera. Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho, né. Vamos dar uma olhada aqui, né, vamos dar uma olhada aqui. O Wi-Fi amistoso, agora sim, galera, agora sim, dá pra jogar com os amigos, galera. Vou convidar geral aí na live pra fazer X1 aí durante as lives, né. Vamos lá. Provavelmente vou perder muito, né. Tem galera que já é veterana aí no jogo, joga 5 anos. Face aqui de... Vamos dar uma olhada aqui nas faces. Se algumas mudaram aqui. Falaram que a face do Keline mudou, mano. As cartas do Keline. As minhas cartas, por enquanto, tá tudo normal aqui, as minhas cartas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que o Dembélé mudou, né, a cartinha dele. O Sirihou também mudou. Alguns continuam a mesma coisa. Beleza. Vou dar uma logada lá na conta principal pra ver como é que ficou, galera. Beleza, galera. Loguei aqui na conta principal e já vi aqui que a face do... A cartinha do Jorginho aqui mudou. Do Morata também. Do Bruno Fernandes continua. Opa! O Bruno Fernandes aumentou de overall. Aí, ó. Mais um que aumentou de overall. Ele tinha 81, né? Agora foi pra 82. Foi pra 82 aí de over o Bruno Fernandes. Vamos ver aqui o Keline. Ó, o Keline mudou. Mudou aí a cartinha dele. Vamos ver se mais algum aqui mudou. Mais alguém. Acho que não. Mas... Acho que mais ninguém, né? É, mais ninguém. Beleza. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou o gramado. Como é que ficou a face dos jogadores. Ó o gramado, galera. Ó o gramado como é que ficou. Isso aqui não ficou nem tão ruim, né? Comparado ao que eu tinha visto. Isso aqui ficou até melhor, né? Bom, vamos dar uma olhada agora nos gráficos do jogo. Vamos lá. Replay aqui. Vamos ter lá aqui o Albameyang. Tá aí o Albameyang. Face dele é a mesma coisa. Olha a face do Neymar, galera. Olha a face. Finalmente mudaram a face do Neymar, galera. Finalmente aí. Vamos dar aqui uma olhada no... Esse aqui é o DG, né? DG... Não, DG é esse aqui. Ah, né? Dois goleiros. Dois DG, né? Jordi Alba. Jordi Alba continua a mesma coisa. Van Dijk mudaram a face do Van Dijk. Não era assim, não. Mudaram a face dele. Vamos dar uma olhada aqui no Thiago Silva. Continua a mesma coisa. Esse aqui é o Cancelo. Cancelo. Não me lembro muito bem da face do Cancelo. O som... Continua basicamente a mesma coisa também o som. Esse aqui é o Dibala. Dibala, será que mudaram a face dele, mano? Mudaram a face. Melhoraram um pouco a face, mas eu ainda acho que tá zoada, galera. Eu ainda acho que tá um pouco zoada. Poupogba. Mesma face de sempre. Sterling. Sterling aí. Mais alguém? Não, mais ninguém por enquanto. Deixa eu sair aqui e reformular aqui o time pra mostrar mais faces para vocês. Mostrar aí do De Bruyne. Cadê? Douglas Costa. Ó, o Douglas Costa... Me falaram que o Douglas Costa continua no jogo, galera. Me falaram que ele continua no jogo. Vamos ver como é que tá a face do Agüero também. Cadê mais quem aqui? Do Cristiano Ronaldo também, né? Tem que recuperar ele aqui, mano. Fiz o terapeuta. Vamos recuperar aí o Cristiano Ronaldo. Beleza. Tá recuperado agora. Vai lá o Mbappé também. A gente quer ver a face de todo mundo aqui. Vamos ver a face de todo mundo. Modric. Deixa eu ver. Tony Kroos. Hazard. Arnold pra cá. Sérgio Ramos. Vamos ver a face do Sérgio Ramos. Vamos ver a face do Salah também. Vamos ver como é que tá a face aí da galera. Vamos ver a face de todo mundo aí. Treino. De novo aqui. E eu quero que vocês comentem, galera. O que que vocês acharam da atualização? Eu achei uma atualização top, mano. Achei uma atualização top. Demorou, mas chegou a atualização. Debruine. Face do Debruine mudou, né? Mudou. Mudou aí. Esse aqui é o Kane. Acho que mudou a face do Kane também, né, galera? Esse aqui é quem? Esse aqui é o Mané, mano. Acho que mudaram a face do Mané também, né? Cristiano Ronaldo. Acho que continua com a mesma face, né? Mbappé. Continua com a mesma face. Jordi Alba já vimos. Van Dijk já vimos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Continua com a mesma face. Poderiam mudar a face dele, né, mano? Poderiam. Esse aqui é o Arnold. Mudaram a face do Arnold, hein? Mudaram. Tá bem diferente de antes. Salah. Acho que mudaram a face dele também, né? Mudaram. Tá mais realista agora a face do Salah. E só isso, galera. Bom, então, essas foram as novidades. Vou dar uma olhada geral ainda em quais foram os jogadores que perderam de overall e quais foram os jogadores que ganharam de overall. Beleza, galera? E trago um vídeo aí em breve pra vocês. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.